A Baratinha A Baratinha, a Baratinha Você já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sadinhas lá de trás A Baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A Baratinha, a Baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sadinhas lá de trás A Baratinha, a Baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sadinhas lá de trás A Baratinha, a Baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sadinhas lá de trás As sadinhas lá de trás As sadinhas lá de trás A Baratinha, a Baratinha E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Buginho, meu buginho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Agora deu uma xarope Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Paracooking Não descem aí Porque se não, como vão nos ver? Vamos Que tá quase saindo Querem brincar com a gente? Sim? Então vem! As rodas do ônibus rodam Rodam, rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar Querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cláudia Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cláudia Soi por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e passem por toda a cidade As rodas no ônibus rodam, 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 rodam As rodas no ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade, por toda a cidade A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e coquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Pra Cléu e do Kukim Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está na Cléu Está na Cléu Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está no TT Está no TT Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui no irmãozinho Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui na irmãozinha Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear